Música Sei que assim falando tensas, esse desespero mora em setenta e três Eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português Eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos de sonho e de sangue e de América do Sul Com força desse destino, um tango argentino me cai melhor que o Lula Sei que assim falando tensas, esse desespero mora em setenta e três Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês Se você vier me perguntar quando tem o tempo que você sonhava De olhos abertos direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando tensas, esse desespero mora em setenta e três Eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português Eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos de sonho e de sangue e de América do Sul Com força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que o Lula Sei que assim falando tensas, esse desespero mora em setenta e três Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto venha com faca forte a carne de vocês